Neste vídeo, eu vou introduzir o método da média logarítmica, que, como já foi bastante falado, é um método simples, mas muito usado nos projetos de trocadores de calor. Como sabemos, a taxa de transferência de calor, que ponto, é obtida por uma equação análoga à lei de Newton do resfriamento, equação muito conhecida da transferência de calor, que é igual a HA Δt. Porém, na equação 33, temos o coeficiente global de transferência de calor, que já considera todas as resistências térmicas encontradas dentro do trocador de calor. Para fazer a análise do método, vamos considerar as duas condições mais usadas em trocaduras de calor, que são as disposições de escoamento paralelo e contracorrente. Aqui no slide, temos dois gráficos que mostram o perfil de temperatura em função do comprimento do trocador de calor. Há comprimento esse que se relaciona com a distância percorrida pelo fluido dentro do equipamento. Observando os gráficos, é muito fácil perceber que os perfis de temperatura são não lineares. Temos curvas com um comportamento logarítmico. Mas a equação 33 é uma equação que relaciona a variação linear de temperatura Δt. No entanto, o que vemos nos gráficos é um comportamento logarítmico. Com isso, ao usar a média aritmética das diferenças de temperatura, estaremos inserindo o erro nos cálculos. Portanto, a aplicação mais adequada da equação é substituindo Δt por uma média logarítmica da diferença de temperatura, que chamaremos de Δtml. Para calcular Δtml, devemos considerar as extremidades do equipamento. Não importa se a corrente é de entrada ou de saída, ou se o escoamento é em paralelo ou em contracorrente. Aqui temos a análise da condição mais simples, que é para trocadores de calor de passe simples. Em ambas as configurações, paralelo ou contracorrente, a gente observa aqui nas figuras que foi adotada a mesma convenção, com Δt₁ para as diferenças de temperatura na extremidade esquerda do equipamento e Δt₂ para a extremidade direita. Observe que na equação, para calcular Δtml, temos Δt₂ menos Δt₁ dividido pelo neperiano de Δt₂ por Δt₁. Mas se considerássemos Δt₁ menos Δt₂, o denominador da equação precisaria ser o neperiano de Δt₁ por Δt₂. A média aritmética da diferença de temperatura em um trocador de calor é dada por Δt igual a Δt₂ menos Δt₁ dividido por 2. Matematicamente, os valores de Δt serão maiores que Δtml. Isso implica em superestimar a taxa de transferência de calor, gerando imprecisão no projeto. No caso mais simples, que é quando tivermos um trocador de passe simples, ou seja, um passe no casco e um passe nos tubos, ou simplesmente poderíamos chamar de trocador de calor 1, 1, a taxa de transferência de calor será dada por q. igual a ua Δtml ao invés de Δt. E aqui finalizamos o vídeo.